E na manhã desse domingo, com 10 rodadas de atraso, acabou o amor entre Yuri Romão, o fujão presidente do esporte, e o técnico Enderson Moreira. O esporte diz que em comum acordo, Enderson Moreira deixa o leão, ele e sua comissão técnica. Será que só foi pelos resultados? Ou tem outra coisa aí? Senta, prepara o almoço do domingo, que eu volto já. Olá meus amigos, chegamos com mais um vídeo aqui no nosso canal WA Repórter 100. Primeiramente, antes de qualquer coisa, muito obrigado, conseguimos ultrapassar a barreira dos 13K. E obviamente, vamos seguindo de degrau a degrau, rumo aos 14K. Em breve, eu quero dizer aqui, ainda bem, graças a vocês chegamos aos 50. Vamos chegar lá, vamos trabalhar, vamos ralar, vamos fazer vídeo todo dia, conteúdos interessantes. E o principal que eu acho, é a opinião sem ficar em cima do muro. Sem ficar em cima do muro. Então, seja bem-vindo você que está chegando ao nosso canal. Aqui falamos do futebol de Pernambuco, do Nordeste, do Brasil e às vezes do futebol internacional. E aqui tem vídeo todo santo dia. Bom, o esporte anuncia a demissão de Enderson Moreira. Olha, isso mesmo. O queridinho do presidente Yuri Romão foi demitido na manhã desse domingo, depois de mais um resultado negativo, depois de mais um jogo onde o time não rendeu, depois que a vaca já foi para o brejo, que o barco afundou, ou qualquer adjetivo e piada que você queira dizer, essa realmente é a situação do Esporte Clube do Recife. Que começou lá atrás e falta de aviso não foi. Principalmente para os rubro-negros mais fervorosos, aqueles que... Ah, a imprensa só joga contra. Deixe o homem que só faltam 10 jogos. Deixem o homem que só falta 8 jogos. Agora só falta um, quem diz sou eu. Deixe o homem que só falta um jogo. Vocês têm que engolir vocês. Que são torcedores fervorosos que... É, a imprensa é a imprensa. E aí, e agora? Dizer o quê, minha gente? Falta de aviso não foi, rapaz. A gente já está desse meio aí há mais de 30 anos. Quando um técnico não dá certo, gente, ou passa a não dar certo, tem que trocar. Não como essa perua aí, ah, porque o Palmeiras, porque o Fortaleza passou um turno todo e não demitiram o Voivoda. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. E o erro principal do esporte começou do presidente. Começou do presidente. Começou lá atrás. Quando fingiu que não teria Augusto Carreiras na vice-presidência de futebol. Foi só um preâmbulozinho aqui, para a gente mostrar para vocês o que é que o esporte publicou. E a minha opinião. Antes, porém, aquele pedido todo especial para você impulsionar ainda mais o nosso canal. Deixa o like, o joinha. Quem não é inscrito, rapaz, se inscreva no nosso canal. E aperte o sininho para receber as notificações. Olha, agradecer a galera que vem colaborando aí no Pix. O QR Code está aqui na tela. O endereço está aqui, ó. W-E-L-A-R-A-U-J-O-R-O-T-M-I-O-I-O-P-O-C-O-M. Esse endereço de Pix fica em todas as descrições dos nossos vídeos. E a gente lembra, qualquer valor será muito bem-vindo à sua ajuda. E quem colabora, a gente coloca o nome na tela e faz um agradecimento. E eu quero agradecer aqui ao Rivaldo Vidal Silva. Rivaldo Vidal Silva, meu muito obrigado. Muito obrigado por você ter incentivado o nosso trabalho. Beleza? Vamos ler aí a nota do esporte na manhã deste domingo. O esporte anuncia em comum acordo a saída do treinador Anderson Moreira. Também deixam o clube os auxiliares Luiz Flores e Ailton Serafim. E o preparador físico Gerson Rocha. A diretoria rubro-negra agradece o trabalho dos profissionais e deseja sucesso nos projetos futuros. Vou ter que soltar a piada de novo. Só falta um, aí Uri. Partida, rapaz. Deixa o bichinho, rapaz. Vou completar o contrato. Ô, rapaz. Mas, rapaz. Mas, rapaz. Agora, é a minha opinião agora, viu, gente. Sabe por que Anderson Moreira, em comum acordo, saiu na manhã deste domingo? Isso se chama cagaço. Isso se chama medim. Medo de voltar para o Recife. Medo da torcida. Ô, presidente. Eu não aguento mais, não. Eu não vou apanhar lá em Recife, não, presidente. Deve ter sido isso, com toda certeza. Eu voltar para Recife, falto nada, rapaz. Tá aí, doida. O vídeo sobre Anderson Moreira, eu recomendo a todos vocês assistirem, tá? Tá aqui no nosso canal. Onde eu falo especificamente sobre Anderson Moreira. Então, o seguinte, gente. Dois jogos faltando. O esporte está jogando mal há 200 jogos. 200 jogos. Presidentes rapazes, Portugal, juniores. Vou inventar um negócio lá, porque eu vou resolver um negócio e vou me embora. A passagem já estava comprada há quatro meses. Pegou o beco. Deixou o técnico. Aí o técnico perde o jogo. Eu vou voltar para Recife. Não vou voltar nada, minha gente. Tá doido, rapaz. Tá doido, rapaz. Agora, outro assunto aqui, que eu queria perguntar a vocês. E vou falar de novo. Aliás, é a primeira vez que eu vou falar. Eu falei de novo já em alguns grupos de amigos que me perguntam. O esporte não vai demitir o treinador de goleiros, não, é? Esse Jorsey vai ficar por isso mesmo, é? Treinador de goleiros que não acertou um goleiro que presta esse ano. Resolveu a situação do esporte. Preparador de goleiros que só serve para ser expulso no banco de reservas. É o campeonato todinho xingando o juiz e sendo expulso. Xingando o juiz e sendo expulso. Vai continuar o treinador de goleiros do esporte, é? Competência zero. E metido a brigão, eu soube. Gosta de dar tapa, trocar tapa. Vamos continuar com ele também? Ontem surgiu uma informação que o esporte teria, teria, teria dado uma sondada no técnico Hélio dos Anjos, do Pai Sandu. Estou apurando, estou apurando. Vocês sabem que eu tenho um contato direto com o Hélio dos Anjos. E em breve estarei voltando com novas informações para ver se é ou não é. Não consegui ainda falar com o Hélio dos Anjos. Mas vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Olha, o esporte encerra o campeonato contra o Sampaio Correia. Mas a vergonha de não subir já vem, ó, avisada por esse canal e por alguns colegas de profissão. Não estava dando liga. Não estava rendendo mais nada. E o esporte segurou. Eu toco a bola para você, você devolve a bola para mim, fazendo o quê? Deixando o like. Se puder, colabora aqui no QR Code, no nosso Pix colaborativo. E deixa teu comentário aqui no canal WA Repórter 100. Gente, moleza. Quem quiser moleza, já dizia os antigos, vá no balaio. Aqui eu falo, dou a minha opinião, doa em quem doer. Doa em quem doer. O próximo passo do Esporte Clube do Recife, se tiver presidente, que eu acho que não tem, porque correu, é demitir toda a gestão de futebol. Demitir esse treinador de goleiros horrível. Quase o elenco todo. E eu, Yuri, se fosse você, pedia licença. Porque você, como presidente do esporte também, foi uma vergonha. Saúde acima de tudo. Um abraço.